Perdeu alguma novidade no mundo dos concursos? Não se preocupe, o resumo de notícias está no ar e vai te contar o que aconteceu de mais importante esta semana. Só antes de começar, aqueles pedidos que você já está acostumado. Dá o like, porque ajuda o YouTube a entregar para mais e mais pessoas isso que a gente está fazendo, todo o canal do QC, e se inscreva no canal e, cara, presta atenção, porque aqui tem aula gratuita, rolando todos os dias. Mas vamos ao que interessa, vamos às notícias da semana e começamos com o TSE Unificado, que ficou sumido aí do noticiário nos últimos tempos, mas essa semana voltou com tudo. A comissão que vai ficar responsável pelo edital foi formada e, além disso, podemos ter vagas para a área de segurança, para policial e judicial em alguns estados. Também essa semana tivemos a definição da banca do concurso da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. São aí 688 vagas para várias áreas. A escolhida foi a IBFC. Com isso, o edital da EBSER pode sair a qualquer momento. O governo federal autorizou mais 1.220 vagas. Dessas, 400 são para a AGU. E as demais estão distribuídas em cinco ministérios. Distribuídas da seguinte forma. 370 para o Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos. 60 para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o EMDIC. 60 para o Ministério do Planejamento e Orçamento. E 30 para o Ministério dos Povos Indígenas. Por fim, 300 vagas temporárias, além dessas que eu já citei, 300 temporárias para o Ministério da Saúde. Vale lembrar que o Ministério da Saúde já tem 220 vagas efetivas autorizadas. Editais foram publicados esta semana. Dentre os destaques, está um edital da Transpetro e também do TST. Para a Transpetro, são mais de mil vagas para cargos dos níveis médio e superior em diversas especialidades. A banca é a Seis Granjinho e as inscrições já estão abertas. Já para o Tribunal Superior do Trabalho, TST, são 290 vagas entre imediatas e cadastro de reserva. A banca responsável por esse concurso, que ficará responsável por receber as inscrições e aplicar a prova, será o Sebrasp. Os cargos ofertados são os de técnico e analista judiciários e a remuneração pode chegar até R$ 13 mil. Claro que tivemos muitas novidades do Concurso Nacional Unificado ao longo desta semana. Saíram notícias de órgãos que vão confirmar a participação, órgãos que negaram o envolvimento no Concurso Nacional Unificado. Tivemos decretos assinados, mas a gente compilou tudo numa live de cobertura do anúncio do pronunciamento do Ministério de Gestão e Inovação. Você pode conferir no link no card que está aqui em cima ou na descrição do vídeo, toda a cobertura completa sobre as definições do Concurso Nacional Unificado. É isso. Essas foram as principais notícias da semana. Se inscreva aqui no canal do QConcurso para não perder análise de editais, aulas gratuitas que estão acontecendo e muitos outros conteúdos que vão te ajudar na caminhada até a sua aprovação. Deixe seu like, compartilhe e nos vemos numa próxima. Tchau. 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 Obrigado.